Opa! Chegou o grande dia de agar... Opa, peraí. Acessório errado do Playroom. Chegou o dia de assistir 50 tos de cinza! E como eu disse a vocês, o Grayson vai comigo. Olá, povo! Estou aqui com a cara louca, lavada. Acabei de lavar minha deusa interior. E eu estou me preparando aqui porque hoje tem pré-estreia de 50 tos de cinza! Finalmente chegou o dia de assistir essa bosta nesse filme! Pois bem, eu estou aqui fazendo um vlog de Salvador. Mirela vai estar lá em Recife fazendo um vlog também. E eu vou me maquiar agora, apesar de acho que são 7h30 da noite ainda. Minha amiga disse, vai passar aqui 8h30. E eu vou... Dessa vez eu vou conseguir vlogar. Vou tomar vergonha na cara e vou pegar o diabo da câmera e vou gravar tudo pra vocês. Então... se preparem que vai ter muito Xbox hoje de noite. Mãinha, você vai assistir 50 tos de cinza, né? Você vai me deixar aqui para assistir 50 tos de cinza? Tá vendo que ele não gosta do filme, gente? Chegamos! Você sim! E eu? A pessoa está me filmando! E aí pegou meu chicote! E agora? Pegou o Grayson! Puah! Pah! Gêal! Ela tá dando em mim! Gêal! Pah! Pah! Cadê a sua deusa interior Jéssica Guanabara Mas ó Tá com bastante, pronto Devolvi do Grayson Tá com bastante gente, eu não sei Se eu vou encontrar Alguém conhecido aqui Porque muita gente foi pros outros shoppings Mas tá com bastante gente Leroy e Bri Companheira, né, porque Renata Pra variar, foi pro outro shopping, abandonou a gente Tá no carnaval É, enfim Bastante gente, parece estar animado Espero que a sala da gente esteja cheia Porque a dublada tá E a da gente, graças a Deus, é legendada Grayson tá remendado, inclusive Porque o bichinho ficou meio troncho Depois da volta dele de Salvador Foi o uso, eu admito, bate muito gel Ha, ha, ha Bom, é isso, a gente vai entrar agora E até já Vamos lá agora, apresentações Vai Camila Tá filmando já? Tô filmando Oi gente, eu sou a Cami Cami foi a minha que eu leio a trilogia toda aqui Que é a primeira vez também quando ela vem pra um filme Que ela sabe que ia acontecendo no filme Exatamente, minha prima que tá aqui do lado, ó Pitch Tinha que a gente voa ler, mas ela parou no livro 2 Porque ela não aguentou Muito bem, Pitch Muito blá 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 Você é das minhas Agora vocês odeiam Pitch e eu vejo um livro Por favor Gente, eu até gostei do livro, entendeu? Mas o problema é que a Anastácia É muito sem graça, gente Mas é o que, Camila? Você é recalcada Porque você não é a Anastácia É, eu te recalquei mesmo Tô minha prometida de Amy Donnell Só falando, viu galera? Vão atrás dela Tete aqui é a melhor, gente Sabe por quê? Porque Tete não sabia o que se tratava a história Em vez de ganhar tudo no livro No dia que falaram assim Tete vai com a gente pra pré Eu fiz Tete sabe o que que fala o filme Não, eu sabia que rolavam as coisas assim, né? Ela achava que tinha sexo Mas sexo vanila Ela achava que era só isso Ela achava que era vanila Não era BDSM, entendeu? Mas assim Mas aquela você assuste Não li o livro E vamos ver o que vai acontecer, né? Quando acabar o filme eu conto A gente vai dar o depoimento no final Rê também Que tempo tá aqui nas prezes comigo Hello Rê levou o celular primeiro, não foi? Só li pela metade Não aguentei Até o fim Ela foi pulando pá É, pulei pá Só li pela putaria A cada duas páginas Não, na verdade Minha putaria presta Foca no romance O cois do meu vértice Isso não deu Fuxado Tem essa parte? Tem É puxado um pouco Não lembra Marcelinho Marcelinho lê quantos heróis Que ele fala do BDSM da calça O arco de aberto Olha o cois do meu vértice E Karol aqui Ui, deixa eu aparecer Karol Vai Karol Karol também não leu não, não é? É minha prima Karol ganhou três Aleatoriamente ela ganhou três Aleatoriamente ela ganhou três A gente leu um todo E metade do dois Metade do dois É na linha Porque parou Karol O Tete Se o On Grey acabou Não precisa saber mais nada não Tem o cinema Tem muita tia véia Nunca vi uma pré com tanta tia véia Tem um namorado Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso? Tem muita tia véia Eu vi Tipo galera assim De uns trinta, quarenta anos Tem um namorado Tem uns dos caras Que a gente sabe que Eu acho que não vai ter muito gritinho não Querem aprender alguma coisa interessante Não vem assistir esse filme então Que eu tenho a impressão Eu tô merda Geralmente Você vai ser chicoteada Literalmente Eu faço isso pra irritar vocês Porque eu gosto de rir das pessoas E falta uma hora ainda né? Faltam cinquenta e cinco minutos Para o quarto vermelho da dor Vim em homenagem a ele E a tia tá ali atrás olhando Assuntos estranhos E vamos juntos Achando a gente louca É Mas fala mesmo Acabou E esse aí Agora eu tô finalmente gravando o vlog Outra vez eu esqueci Na pré de esperança Lembra? É que a gente Fiquei conversando no outback E esqueci de se gravar Mas agora é isso Dessa vez ela lembrou Se não eu tô mais sucoteada Né filha Eu tô mais surra Depois do livro a gente grava Outra coisa Falando essa impressão É A gente vai Depois do filme Ela falou o que é depois do livro? Aí a gente vai continuar aqui conversando Falando merda E até daqui a pouco Então Minha sessão só tem retardado Socorro Primeiro Eu não faço nada Eu faço nada Eu faço nada E saímos do cinema Vai Cami Cami aqui O que você achou do filme? O filme até que podia ser bom Gente Mas foi muito mal montado Deus me livre Uma coisa seguida da outra Não assina aqui o negócio ali Spoiler free Por favor Spoiler free Sem spoiler Ah não posso falar Tá Não tem noinho pra falar não Tatinha cadê você? Não Eu que não quero assistir Eu que não quero ler o livro Eu acho que foi ok Deu pra entender a sequência Deu pra se divertir né Foi muito mal montado Uma cena corrida atrás da outra Assim Eu acho que quando você compara com o livro Você acha mais mal montado Mas Tipo pra quem não quer ler Eu devo assistir Ah sim né Vou dar minha opinião Não Tipo tirando o que você já esperava É isso Eu nunca ri tanto num filme como eu vi hoje Sério mesmo gente Parece que eu tava assistindo filme de comédia Porque eu achava umas coisas tão bizarras Mas é isso Realmente Mas pararam meio bizarras Entendeu? Que era pra ser sexy E não foi nem sexy nem vulgar E continua me odiando Que é o Jayce Quanto é a tonzida O filme então Tchau gente Então né Eu vou te deixar comentários Pelíos Porque Pelíos 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 Ai coitada Eu fiquei com dó da mexinha Mas ela ficou boa Eu acho que o filme ficou legal Foi uma experiência melhor do que o livro Com certeza Mas eu acho que a gente já tava esperando por isso Mas sinceramente Que filme longo Do cacete Cortaram muita coisa do livro E ainda assim Ficou Eu achei muito longo Duas horas e quinze Sinceramente Também Dá pra ser dezesseis anos Numa boa Só tem o espeto da cota Pra tudo quanto é party E uma fronça também Então Foda É Tipo Não Não Gente Não Assim Eu não sei Eu peguei uma seção Que tinha Eu peguei uma seção Que tinha muita gente idiota Tipo Aparecia um peitinho Ui Ai Aparecia qualquer coisa Assim Ui Ai Gente Sério É tão fanfic de Crepúsculo Que eu peguei rebaba De seção de Crepúsculo Um bando de otária Gritando É No vlog vai aparecer Aí Gente Sério É muito chato Independente do filme Sabe Essa coisa de ficar gritando No cinema Eu odeio isso Do fundo do meu coração Mas o filme ficou legal Ficou meio brega Em algumas coisas Ficou Mas já era de se esperar Também O material base É brega O material base É fraco Então não dá pra fazer Grandes Milagres também Lembrando que Esse filme não foi feito Pra massa Ou pro crítico Ou pra ganhar prêmio Foi feito pra agradar O fandom dele Então eu acho que Ficou um filme bom Eu vou pegar Não tem muito o que falar Sabe Foi melhor Do que a experiência Do livro Da fanfic Foi Com certeza Mas ficou Meio doce demais Eu não sei O que a Kageu Vai achar Mas Amenizaram Bastante A relação Deles dois Principalmente A posição do Christian Com relação A um monte de coisa Ele Deram Uma amansada Nele Deram Uma adoçada Mais Nas cenas E eu achei Que isso foi legal Porque é uma das coisas Que me irritam muito No livro É a forma com que Ele se impõe E que ela é Super babaca E se expõe Sabe Pra ele Ele nem só babaca Eu acho que ela é Muito inocente Muito sem experiência Nenhuma E acaba se expondo Porque acha ele O cara Que é O cara Sabe Mas enfim Não tenho muito Do que falar Eu acho que Muito do filme Também se perdeu A direção Tentou ser bacana Mas Teve que apelar Pro lado cômico Cenas de sexo Sinceramente A segunda Foi a que me agradou mais Nada de mais Também Nas cenas De modo geral Não entendi Essa frescura De poder mostrar Prótese com Pelinho pubiano Da Dakota Poder mostrar Bunda e peito Da Dakota O tempo todo E o James Só mostrar os pelinhos dele Pra quem já posou Nu também Não entendi Por que Trilha sonora Sensacional Algumas coisas Assim de fotografia Eu gostei bastante É filme errado Mas enfim Eu vou Encerrar Por aqui Foi uma boa experiência Não pretendo ver de novo Talvez Se for pra reunir As meninas Porque a gente Não conseguiu Se reunir Todo mundo E assistir de novo Talvez Mas E agora É esperar até 2017 E ver o que vem aí Porque realmente Cortaram muita coisa Do livro E salvaram um pouco O filme com isso Mas eu não sei Que bomba vai vir Em 2017 E a gente vai vir E aí E aí Como é que foi por aí Vamos pra casa Porque são duas e meia da manhã Então Tchau As últimas As últimas a sair do shopping Mais uma vez E ouvindo brega Pába Pába Só príncia Gente Pra voltar pra casa E fingir que a gente não tem que trabalhar já já Porque é melhor Trabalho Bloco nem com a flor Já já Vai sair da prefeitura Calma Bernardo Calma Eu não consigo nem terminar aqui o vlog Porque Bernardo tá maluco Me mordendo Me lambendo Tudo aqui Bernardino Eu acho que eu não terminei o vídeo Que eu tava gravando Foi cortou no meio Porque O pessoal ficou cheio Enfim Então A gente vai fazer depois O filme completo Saber o que vocês acharam Que eu achei melhor Ela também achou do filme E é isso E até a próxima praia